O Tom Cavalcanti O Tom Cavalcanti E tem uma coisa similar ao que aconteceu Quando eu comecei a namorar a Vanessa Eu tive a primeira vez com a Zilu Tive uma conexão incrível Que a Zilu é muito verdadeira, eu também sou Então a gente já se conectou de largada E eu não tinha conhecido o Zezé ainda E aí teve um jantar na casa O Tom inclusive estava nesse jantar E aí quando eu fui apresentado Foi emblemático para a relação que eu tenho hoje com o Zezé De tanto carinho, de tanto amor O que eu falei para ele, Zezé é muito prazer E eu queria dizer o seguinte para você Eu não quero nunca o que é seu Aí deu aquele Mesmo se surpreendeu com o que eu falei Mas eu também espero que você também nunca queira o que é meu Então que a gente possa Começar uma relação De respeito, de carinho, mas de independência Então é assim que eu prezo Da minha vida, é assim que eu acredito Que os seus propósitos são Realizar os seus sonhos, botar em prática o que você acredita VENESALA 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 VENESALA